Vamos ver se afinal ela está só a ver livros ou se sabe mesmo alguma coisa de literatura. Olá, boa tarde. Quem é que nasceu primeiro, Camões ou o Fernando Pessoa? Estamos em Coimbra, na cidade dos autores, na cidade do conhecimento e viemos perceber como é que está a cultura geral das pessoas que por cá passam. Temos ali já um alvo, está ali sentado, olha a ponta aí. Vou sentar ao lado dele e vou perguntar assim num instante. Capital do Brasil. Olá, bom dia. Capital do Brasil. Capital do Brasil. Brasil. Brasília. Acertou. Não estava a contar que acertasse, mas pensou durante dois segundos a mais. Só quero alguém que erre no Brasil. Assim muito rápido, capital do Brasil. São Paulo. Não? É sim senhor, é São Paulo, é São Paulo, é São Paulo. Mudou agora há pouco tempo e depois passo para outro país, tipo Estados Unidos, ou assim, também não é fácil. Capital dos Estados Unidos, sabes, muito rápido. Epá, eu estou bem confuso. Eu descobri hoje que a capital da Austrália não é Sidney, por isso estou aqui a ser um ganda hipócrita. Austrália. Canberra. Japão. Tóquio. China. Pequim. Coreia do Sul. Seu. Canadá. Não sei agora. Oitava. Foda-se pai, esse gajo não falha, meu. Esse gajo não falha. Olha, zero erro, zero erro. Qual é que é a capital do Canadá? Toronto. Austrália. Austrália, Sidney? Da Austrália. Ai, não me recorda. E qual é que é a capital de Espanha? Também não me recordam. Vamos apanhar as pessoas que estão a subir as escadas, estão cansadas e eu faço logo assim uma pergunta com rasteira. Segundo rei de Portugal. Não sei, não sei português. Ah, primeiro rei do Brasil. Com português. E não é rei, é imperador. Foi com rasteira. Primeiro rei de Portugal, sabe? Então é o nosso após. Ah, e o segundo? O segundo é o filho. Dom Sanso I. Terceiro. Ai, não me recordo. Primeiro rei de Portugal. Dom Sanso I. Segundo. Dom Sanso I. Hã? Primeiro rei de Portugal. Primeira rede. Rei, rei. Ai, primeira rede. Não, foi sem rei. Que andou à porrada com a mãe. Segundo rei de Portugal. Sei lá. Estão ali a dormir. Já descreveu? O altar do cimo. O pai está do lado esquerdo, o filho está do lado direito. É a pessoa de história, não? História da vida. Já percebi que é muito bom em história. Qual é que é a sua área que é o melhor mesmo a fazer? O que posso. Apliquei-me mais um bocado para as matemáticas e isso. Então, 7 vezes 4. 7 vezes 4 são 28. 3 vezes 9. 3 vezes 9. 27. Até se for acima mais difícil. 24 vezes 300. 24 vezes 300 também é muito fácil. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 24 vezes 300. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, 7. O senhor é sindicalista, não é? Já fui. Agora sou do CPPC, da Associação da Amizade Portugal de Cuba, de muita coisa. É revolucionário para transformar a sociedade. Lutar contra o capital. Desde o que? Eu sou youtuber. Ah, youtuber. É triste, não é? Quem viu este vídeo até ao final pode-te estar a perguntar. Espera aí. Tu apanhaste as pessoas desprevenidas? Estás a ser um ganda cabrão. Sim. É verdade. Estás a ser um ganda cabrão. Estás a ser um ganda cabrão.